E aí, minha tropa, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui do canal. Eita, que capa! Tropa, tô jogando aqui pela primeira vez no... mobilador. Já morri aqui, já, meu Deus. Isso são partes do treinamento que eu tava fazendo, mano. O primeiro treinamento aí que eu tava fazendo no mobilador, tava jogando no... Octopus. Acho que é assim que se fala. Tropa, tô jogando no Octopus, mas também eu tô com medo. Eu tô com medo, tropa, porque uns dizem que dá ban e outros dizem que não dá, tropa. Mas eu acredito que sim, que dá ban, mano. Eu acredito que sim, dá ban. Mano, porque o Octopus, ele clona o... Ele clona o Free Fire, né? Muita gente já sabe disso já. Então não precisa nem falar. Porque todos os vídeos que a pessoa vai procurar no YouTube, todos os youtubers falam isso. Ele clona o Free Fire. Então bora lá, tropa. Tô treinando aqui num... No mobilador. Num teclado e mouse. Eu comprei o teclado e mouse aí. Se vocês quiserem ver o vídeo anterior aí, eu mostrando o teclado e o mouse que eu comprei. Bem top mesmo. O tecladinho à sua mão. Se você quiser saber mais informações sobre ele, só assistir o vídeo aí que vai tá no link na descrição. Ou se não, no final do vídeo. Que vai mostrar ele lá. É só clicar nele. Que você vai poder assistir o vídeo anterior, beleza? Sim, tropa. Voltando no assunto aqui. Deu um capão daquele cara. Não sei se vocês viram. Ó, tem outro cara lá. Vou tentar fazer a mesma coisa, mano. Vai, bota carinha aí, mano. Bota carinha, mano. Bota cabelos. Que tu vai levar na cabelos. Se botar cabelos, só leva. Mas quem acabou levando foi eu, mano. Que é isso? Desiste. Mano, o mobilador é muito difícil. Até passo de capa também. Olha isso. Só peitão. Já vi vários, assim, tipo... Tentei ver algum vídeo aí explicando melhor como configurar ele e tals. Mas eu acho que essa daqui que eu vi não tá 100% boa não. Ó, dei um capa e já tirei a arma da mão. Tava treinando aí, mano. Tava treinando. Mas também, mano, não é difícil. Eu coloquei esse troca de arma rápida. Eu coloquei no... Lado direito de aí... O lado direito, mano. O botão direito do mouse. E esse botão direito do mouse era pra ser... De colocar a mira, véi. Meu Deus, mano. Era pra ser de colocar a mira. Depois eu vou ter que mudar, mano. Porque eu coloquei de botar a mira no teclado, né? Mas eu tô treinando mesmo assim. Se não der certo, eu tento colocar o botão de colocar a mira. No botão direito do mouse, mano. Mas aí eu tô treinando, mano. Eu tentei jogar uma sala personalizada aí, mano. Aleatória. Só deu ruim, mano. Eita. Capa agora. Cagado, mas foi capa, mano. Foi cagado, mas foi capa, tropa. No mobile vocês não dão um copa desse, doido. É, doido e a gente... Ai, que capa agora, doidão. Ai, eu já tava meio que melhorando já, mano. Ai, eu já tava meio que melhorando já. Porque de tanto eu ficar jogando. Ai, como vocês podem ver lá em cima, matei 30 cara. Ai, já vou dando aquela melhorada, mano. De tanto eu ficar jogando. Mas também, tropa, é difícil. Bem complicado mesmo jogar nele. E também o mobile, depois. Tem muito... Muito bug, velho. Não gostei muito, não. Mas também dá pra jogar. Quando o cara pegar o costume, saber as maliças que faz. Botar o mouse, tirar o mouse. Isso aí, tudinho. Eu tô aprendendo, tropa. Ó o carinha lá. Qual foi, doido? Tá pensando que é o quê? Aqui é vinho e vinho, tropa. Tropa, já deixa o like aí. Deixa o like, doidão. Bota esse dedão aí no like. Mete o dedão no like, tropa. Não custa nada, tropa. Aí, tá vindo embora, então. Isso, só pistão, tropa. Tropa, se vocês... Quiserem que eu traga mais vídeos assim, tropa. De jogando no mobilador. Vou trazer vídeos mostrando minhas mãos. Jogando no teclado e mouse. Eita. Que capa doido. E é isso, mano. Peraí que isso aqui eu vou no facão, mano. Eu vou no facão. Ô, gente. Esses capas aí, às vezes, o que dá é tudo cagado, mano. É tudo cagado. Às vezes, mano. Quando eu quero subir um capa, aí eu tremo muito, mano. Eu tremo muito. Aí, eu sobe o capa direito. E isso dá muita raiva, tropa. Dá muita raiva, mano. Às vezes dá até vontade de desistir. Eu comecei agora, já dá vontade de desistir. Já de treinar de mobilador. Mas eu não vou desistir, não, tropa. Eu vou treinar. Eu vou trazer vídeos aqui pra vocês de mobilador. Eu vou treinar mesmo, mano. Eu vou treinar. Bastante. Qual foi, mano? Cadê o cara aqui? Eita. Eu só levei, mano. Então, tropa. O cara eu pedi a vocês aí... É o seguinte. É que se inscreva no canal, deixa o like e ativa as notificações. Que eu vou trazer vários vídeos de mobilador pra vocês, mano. Eita. Qual foi, mano? Essa roupinha é de boot, mas de boot não tem nada, mano. E eu tô com roupa de proplay e de proplay não tem nada. Tá vendo, tropa? Por isso que roupa não quer dizer nada, velho. Eita. Eita. Olha o capa, doidão. Tropinha. Então é isso aí. Se inscreve no canal, deixa o like e ativa as notificações. Tchau.